Música Fala rapaziada, beleza? Wolfwake, estrangeiros e bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui em nossa série de Minecraft A FI... E bom pessoal, estamos aqui em nosso episódio número 81 Da nossa série de Minecraft, o filme, né? E bom, o que a gente fez no último episódio? A gente foi lá na minha base, a gente abriu nossos baús E viu que a gente tinha essa arma de laser De plasma, na verdade, né? Muito zico, se eu tirar de novo, olha isso Olha o estrago que ela faz, velho Ela é muito forte, galera Sério, essa arma é muito forte Mas bom, o que a gente vai fazer aqui hoje? Bom, já que a guerra está se aproximando Vocês estão percebendo aí Que a galera está pronta para a guerra aí e tudo mais, né? O que eu vou fazer, galerinha? Bom, eu vou deixar uma mensagem aqui na base deles Para falar, eles vão vir atacar hoje ou só ano que vem, velho? Porque eles estão enrolando muito para vir atacar, tá ligado? Eu sei que eu vou provocar Sei disso Bom, deixa eu pôr lá Um portal Tal ali e um portal Aqui Ai, travou 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 tudo Ai, meu Deus do céu Ai, destravou 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 É nóis É nóis Entramos aqui Vamos ver se eles estão mudando alguma coisa aqui Eu acho que não, né? Eu acho que todas as coisas boas deles estão com eles mesmo, entendeu? Mas, mano, vai ser uma delícia destruir essa base, juro Vai ser uma delícia destruir essa base Olha isso aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Quanta coisa que esse resende tem, velho Olha isso, mano Meu Deus Bom, já que eu não trouxe madeira Eu vou usar as madeiras do resende mesmo para fazer a placa Eu vou deixar as madeiras do resende mesmo para fazer as placas Heróis Aqui e ar Beleza Vou fazer mais uma aqui Eu vou deixar a madeirinha aqui para ele, ó Olha a sua madeirinha aqui, resende Olha a sua madeirinha aqui É nóis Bom Eu vou deixar um Eu vou deixar Ixi, tem umas placas aqui Vamos ver o que tem Esquisas das placas aqui Retribuindo Desapareceram as suas armaduras Boa sorte, procurado Sinal do caso Eita O caso pegou as armaduras dele Eita Bom, vamos por aqui Olá, resende Cadê suas armaduras? Parece que sumiram, né? Então Você e seu time Vão atacar Vão atacar Esse ano Vocês estão Demorando muito Estou Até Com o sono Kisses Vou mandar um kisses Um kisses Aí, vamos deixar aqui Vamos deixar aqui E vamos triar, galera Antes que eles entrem Aqui, ó O Ítalo entrou O Ítalo entrou Cadê o Ítalo? Cadê o Ítalo? Cadê o Ítalo? Se encontrar é o mato Se encontrar é o mato Se encontrar é o mato, hein? Se encontrar é o mato Achei Achei Eita Como que eu vou entrar ali dentro? Eita Não consegui entrar Calma, calma, calma Calma, calma Calma Cadê o Ítalo? Aqui, o Ítalo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Oi, Ítalo Tudo bem com você? Tchau Tchau, Ítalo Tchau, Ítalo Tchau Beijos Caraca, eu tô forte com esse negócio aqui, velho Tá forte com esse negócio Olha ele Olha ele, olha ele Olha ele como ele vai Oi, Ítalo Oi, olha ele procurando Se eu peguei alguma coisa Oi, Ítalo Tudo bem Tudo bem Tudo bem Olha, olha ele colocando um sinalzinho Vou matar ele de novo O que ele vai fazer, mano? Estou te observando, Ítalo Eu estou te observando Cada passo que você dá Olá Ele não me viu ainda Ele não me viu Ele não me viu Ele não me viu Ai E aí, Ítalo De boa? E aí, Ítalo E aí, Ítalo Eita Eita Que negócio forte, mano Que negócio forte Ai, ai Mas, galera Esse daí foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Além de falar na base inimiga Deu uma provocadinha de leves nele, né? Então, eu espero que vocês tenham curtido Se você curtiu, já sabe Deixa aquele like O que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Hoje vamos ter mais dois vídeos no canal Então, se você perdeu Vai no canal e eu confere Peraí, mano Ai, eu estou sem flecha, velho Ah, mano Eu estou sem flecha Estou sem flecha Calma, calma, calma Aqui, aqui, aqui Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Então, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se você curtiu, já sabe Deixa aquele like O que tem embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal E é isso aí, galera Um beijo Um abraço E tchau 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 Tchau